Abençoe-nos, Jesus, nesses dias de reflexões, que possamos nos sentir na sala do Fonte Viva, que possamos nos sentir diante de uma cascata, de uma fonte de água cristalina que nos acalma, que traz energias, que possamos nos sentir diante do Mestre Jesus, um amigo incondicional de todas as horas, que dissera que não nos deixariam órfãos, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sendo assim, nesse momento de solidão, que aprendamos a reflexão de buscar a intimidade do nosso ser para entendermos que estamos aqui na vida para colaborar com Deus, para colaborar com Jesus, na edificação de um mundo melhor, enquanto estávamos a correr em busca dos bens materiais, esquecendo que somos seres espirituais vivendo em um corpo físico. A nossa busca incessante pelos prazeres da vida fez com que esqueçamos dessa verdade, que somos seres espirituais, e que estamos aqui na Terra, passando uma temporada de conquistas, de novos conhecimentos, de enriquecimento do nosso espírito para futuras reencarnações menos dolorosas. Hoje, essa pandemia tem nos levado a ir para os lares, a ficar dentro de casa, para ver a importância, para sentir a importância de estar em contato com os nossos, que já não tínhamos mais horário para eles. Mas também para desenvolver a nossa capacidade de estarmos na nossa casa, e ao mesmo tempo, estar em contato com aqueles que estão distantes. Jesus também viveu o momento de solidão. Ele buscou o Jardim das Oliveiras, e lá estava com seus amigos, mas enquanto ele orava, eles dormiram, porque eles ainda não entendiam aquele momento de Jesus. Jesus, nós vamos encontrar Paulo de Tasso, depois do seu encontro com Ananias, ele vai para o deserto, para um momento de isolamento social, para um momento de reflexão. Está a só consigo mesmo. precisava recomeçar. E todo recomeço requer mudança, e toda mudança causa dor, causa sofrimento. E é por isso que essa mudança que estamos vivendo hoje, tem incomodado muita gente. Nós não paramos para lembrar que Jesus teve o seu momento de solidão quando subiu ao Calvário, levando a sua cruz, entre dois ladrões que estavam ali. Mas, os seus amigos, esses não estavam com ele nesse momento. Então, todos nós teremos o nosso momento de solidão. E esse momento de solidão, estamos falando não daquela solidão onde, de uma forma egoísta, nós procuramos nos isolar do mundo para não estar em contato com a dor alheia, para não sentir a dor do outro, para não sair desse nosso estado de comodismo, da nossa zona de conforto, quando o Evangelho nos manda e de encontro aos infortunios ocultos. Então, nessa fonte de água viva, nesse encontro com a natureza, nesse momento em que buscamos estar alegres, felizes, mesmo vivendo um momento difícil, nós encontramos uma lição que serve para a nossa reflexão. Porque ela nos fala de que todos, que tudo na Terra, que tudo se passa por o seu momento de isolamento e de solidão e de dor. Todos nós passamos por esse momento, desde a pedra bruta para se tornar a pedra preciosa, desde a semente, tudo vai passando por esse momento de dor, de reflexão. A pergunta é, os dias de isolamento já foram suficientes para descobrir a minha natureza íntima? do que eu posso fazer por mim mesmo, o que eu estou fazendo pelo meu próximo? E como eu estou auxiliando a Jesus na construção de um mundo melhor? A nossa lição nos convida através de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Solidar. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamaram, dizendo, seja crucificado. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrinde a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasias? Onde se acolhem quantos partilhavam o pão e o sonho nas aventuras redentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale voeixante em círculo estreito. A maneira das borboletas douradas voeixam que se desfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhe descorti na frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti há felicidade de saber, mas igualmente a dor de não ser compreendível. a dor que Jesus exigiu, ele não foi compreendida. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobres, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofre. Contudo, que espécie de renascimento não será dolorosa? A ave para libertar-se destrói o berço da casca em que se formou e a semente para produzir sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com serviço aos semelhantes gera grandeza. a rocha que sustenta a planície e costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra do Senhor que escalou o calvário de cruz nos ombros feridos? Ninguém o seguiu na morte afrontosa, a exceção de dois malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te guarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Nesses dias de isolamento e de solidão, esse é o nosso momento, a sós. É o momento em que buscamos entender a nossa essência divina e que possamos nos encontrar nesses dias, nos encontrar e descobrir a nossa capacidade, os nossos talentos, descobrir para que viemos, que somos colaboradores de Jesus na Terra, que somos seres criados para ser felizes e que não é a pandemia que vai nos deixar infeliz, mas é o estado de cada um de nós que nos deixa infeliz. A não aceitação, a revolta, silenciamos como Cristo fez calvário acima, monte acima, silenciamos diante das perseguições da calúnia, sigamos, mesmo que estejamos a só, sem ser compreendido, mas com certeza estaremos na presença de Jesus que dissera que não nos deixará ovo. E nesse momento nós vamos pedir ao querido Jesus, pastor divino, médico das almas, Senhor das nossas vidas, mestre amigo, que lição é essa que estamos recebendo? Obrigada Senhor pela lição, obrigada pela oportunidade de reflexão, obrigada Senhor porque tu estás conosco, assim como está com aqueles que estão acometidos pelo Covid-19, assim como tu estás com a equipe de saúde, assim como tu estás Senhor naqueles que buscam incessantemente a cura para a doença, a vacina, tu estás Senhor com aqueles que gostariam de estar em casa, mas não pode, tu estás Senhor com cada um de nós na intimidade do nosso ser, buscando descobrir que somos seres de luz. Muito obrigado Senhor porque tu veio, muito obrigado porque tu nos ensinara a lição da perseverança, muito obrigado Senhor porque este momento vai passar e que a tempestade que ora nos visita não te tirou a calma como não tirou naquele dia em alto mar junto aos teus discípulos porque tu sabia Senhor que a tempestade iria passar e toda tempestade quando passa ela traz a renovação que nós nos renovemos que Jesus nos abençoe que envolva nosso planeta terra em vibrações amorosas de paz de muita serenidade e que o nosso país seja abraçado por ti Jesus amado pela mãe santíssima de Nazaré pelo anjo Ismael pelo querido Bezerra de Menezes Francisco de Assis e toda uma legião de espíritos benfeitores que velam por nós nesse momento de solidão abençoa-nos e permanece conosco agora e por tudo sempre abençoa-nos abençoa-nos